Galerinha, olha a raridade que eu tenho aqui. Esse ventilador aqui na verdade ainda não é do Pedro, mas ele é da bisavó do Pedro. Ela tem 85 anos eu acho e a gente vai oferecer para trocar com ela um dos ventiladores que o Pedro, porque ela usa só para ventilar mesmo, só para fazer vento. Então não faz diferença, tem um ventilador tão raro assim para ela e um outro ventilador até mais atual assim. Então a gente vai oferecer e dar um ventilador no lugar para ela, para trocar por esse aqui. Nos comentários de um vídeo short que a gente fez, eu queria agradecer todo mundo que comenta nos nossos vídeos. É muito legal porque são pessoas que entendem muito de ventilador, muito, muito mesmo, muito mais do que eu, muito mais do que o Pedro. E é muito legal aprender com vocês nos comentários, viu? Eu li nos comentários que esse ventilador ele é dos anos 90 e ele foi fabricado pela Philips. É isso, né? Então é muito legal ter um ventilador tão raro aí com a gente, né? No meio de tanta raridade que já tem aqui no canal. Então a gente vai limpar ele, ele não tem reforma nenhuma, é só limpeza mesmo, né? Só um cuidado que a gente tem com todos os ventiladores aqui. Então a gente vai dar uma boa limpada nele, porque pintar não precisa, ele não tem nada enferrujado, então é só limpar mesmo. Vamos comigo? Olha a facilidade de tirar essa grade, galerinha, olha só. Ó, pronto. Só puxar essa abinha aqui na parte de baixo, ele abriu. Que beleza. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Galerinha, olha aí o que uma boa limpeza faz. Deixou novo. Tudo novinho, as peças todas novinhas. Tava tudo sujo, olha a hélice. Vai ficar muito bonitão. Uma boa limpeza faz toda a diferença em tudo, né? Então, galerinha, vamos manter nossas coisas limpas, né? Principalmente o que a gente gosta como ventiladores, né? Muito legal esse EletroLux, né? Muito legal. Então, vamos comigo montar ele? Bora. Tchau. 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 Desce aí, galerinha. Desce aí. Olha isso. Olha que lindo. Olha que bonitão. Ah, você tá aí? Venha ver esse ventilador da vizinha Olha que bonitão que ele tá Fica bonitão Olha, limpinho, limpinho Pedro Eu tive uma ideia Que tal a gente trocar algum ventilador com esse da vizinha Que esse aqui é muito raro Eu gosto Eu gosto Você não vai querer trocar nenhum com esse? Ah, acho que a vizinha gosta de outros ventiladores Você não quer trocar nenhum? Eu acho que eu vou trocar aquele master ali Que chegou Não, todas as minhas ventiladoras eu já quero ficar Porque eu gosto Esse aqui é muito raro Eu vou dar um jeito, Pedro Eu vou comprar um pra vizinha então E vou pegar esse aqui pra gente Vamos ver se ela topa Porque olha Eu acho que a galerinha também acha isso, né galerinha? Porque olha isso Olha que lindo É muito raro esse ventilador, Pedro Eu fiquei sabendo Pelos comentários da galerinha Que esse Electrolux é feito pela Foi feito nos anos 90 Pela Philips Ah É Então eu abri com aquele meu Philips Aham O plástico é bem parecido Eu percebi Que a parte de trás e a parte da frente é igualzinha Hum É mesmo Eu vou ligar aqui, ó Liga Liga aí, Pedro Olha que beleza Olha que silencioso Aham Olha É muito silencioso Tá bom Olha Ficou mais barulhinho Não, ele faz Nossa, ele é muito silencioso Tá bom Eu acho que é melhor deixar pra vizinha esse Porque ele é muito silencioso Daí pra pessoas de tarde É melhor, né Nossa Muito legal Eu quero ver a cara da vizinha Quando eu vejo esse ventilador limpinho, né Você tá rindo aí Tá feliz? Você é uma criança feliz, né, Pedro Fala pra galerinha Eu sou muito feliz Muito legal É muito feliz com os seus ventiladores, né Pedro, olha o ventilador da vizinha Nossa Ficou bonito Então, hein É Ficou bonitão Ô, papai, você pintou a parte de trás? Pintei nada Só lavei Lavei todo ele, olha Não, não pintei, não Nessa parte aqui, ó Não, não pintei Então por que ele tá parecendo aqui, ó Tá mais branquinho, né Tá esfarelado Ah, tá um pouquinho esfarelado aqui, né Tem que pintar É Olha na tua unha, papai Ficou meio branco Ficou, né Ó, galerinha Saiu um pouquinho aqui, ó Esfarelando aqui, ó É É, então não dá pra ficar mexendo aqui, né Vamos deixar ele assim Pronto Aí Pedro, liga aí pra galerinha ver Esse cara funcionando aqui na casa da vovó Esse ventilador, galerinha É da mãe da vovó Sabe o que é O que é a mãe da sua avó? Bisa Bisa avó E sabe quem é mãe da bisavó? Bicha, agora peguei Tataravó Galerinha, alguém tem tataravó aí? Comenta pra gente aí se você ainda tem tataravó O Pedro tem uma bisa Amor Você já morreu Você não é assim? É, tem uma bisa É São tiagas Que as nossas, as visas são bem velhinhas, né? Sim Mas a bisa do Pedro tá Tá muito bem Tá na 1 Olha Que bonitão, né? Deixa eu pôr mais perto da porta aqui Olha o silêncio desse ventilador Olha o ventinho que faz, Pedro Galerinha, aqui em Curitiba Uma semana tá um frio Que a gente tem que usar 5 blusas e 10 cobertores pra dormir E na outra semana Tá um calorão que a gente não aguenta, né? Uhum E hoje tá um calorão Olha que delícia esse ventinho aqui, Pedro Eu vou ficar na frente Oh, delícia Vai ficar na frente? Uhum Então fica aí na frente Olha É fortinho, né? Uhum Pega um pouco Eu quero ver quantos lados tem Tá bom Então veja Eu acho que é embaixo, Pedro Lá embaixo Cuidado Com cuidado Com cuidado Que esse ventilador é 1990 É É Tem que tomar cuidado Com essas coisinhas mais velhinhas E aí? É 45 ou 55? Vem por aqui É 45 45, né? E ele é de 110 É de 110 pra 120 É de 110 a 120 A tensão dele Galerinha, comenta aí pra gente Se aí na sua cidade é 220 220 ou 110 a tensão que chega da rua Porque aqui na nossa casa É só tudo, 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 tudo Não, não é, Pedro? Aqui em Curitiba tem as duas fases Tem 110 e 220 Mas tem 110 e 220 É só Nossa, a casa tem só 110 Não, tem não As tomadas da nossa casa é tudo 110 Claro Porque todos os eletrodomésticos e os aparelhos são 110 Então a gente deixa lá 110 Mas tem A Copel Que é a A empresa que manda a eletricidade pra nossa casa Ela Ela oferece os 110 e os 220 Só que se a gente colocar os 220 lá Numa tomada e ligar um 110 Aí complicou Aí pega fogo Então é melhor deixar as tomadas de 110 Lá no chuveiro É 220 Esse aqui é Ele é bem Só não tinha Não tinha um segundo Nossa Vamos dar tchau Que eu acho que ligaram alguma coisa aqui na vovó E daí vai fazer barulho pra nós Dá tchau aí pra galerinha Porque nós vamos levar pra vizinha Ou a gente vai ver se ela troca Vamos comprar algum ventilador novo pra ela E ficar com esse Que isso é raro Não, papai Esse aqui Tem que ficar com a vizinha Porque é o silencio dele É silencioso, né? É mesmo Pra vizinha dormir bem, né? Uhum Tá bom, então Então dá tchau aí pra galerinha Tá bom Tchau, galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar Beleza E se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Que tá aqui embaixo Tchau, galera E até o próximo vídeo Meu Deus Você foi Você foi por cima da galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau